Olá meu caro torcedor Botafoguinha, seguidor do nosso canal Um Facho de Luz, muito boa tarde, bom dia ou boa noite, eu não sei que hora você vai ver esse vídeo mas eu estou gravando ele no fim da tarde dessa segunda-feira 18 de outubro de 2021 e a gente com ele, com esse vídeo aqui, a gente está inaugurando um novo espaço aqui no canal às segundas, quartas e sextas, no fim do dia a gente vai estar lançando aqui um vídeo além das nossas lives diárias de segunda a sexta, às nove da manhã com o nosso café da manhã e quarta-feira, a nossa quarta especial à noite com entrevista especial também, às 20 horas Então, a gente está abrindo com esse vídeo aqui, esse novo espaço aqui para manter mais contato e ficar mais próximo de você, meu caro torcedor botafoguense Antes de entrar no vídeo em si, eu quero te pedir, você que não é inscrito no canal Facho de Luz que está chegando agora, se inscreve no canal, deixa logo o teu like Para você não esquecer, deixa logo o teu like O like, meu camarada, é necessário para que a gente faça o conteúdo circular na internet em comunidades não tão conhecidas mas que o YouTube leva lá e entrega para quem não conhece ainda o canal Esse mês de outubro a gente está fazendo o primeiro ano do canal Aliás, foi ontem, dia 17, ontem foi o aniversário, no domingo, ontem, domingo 17 Foi o aniversário de um ano do canal, cadê o bolo? Cadê o presente, rapaz? Eu quero de presente 2K Me ajuda aí, beleza? A gente volta já com o resumão dessa segunda-feira das notícias do Botafogo Roda a vinheta! Bom, então como eu dizia, a gente está inaugurando aqui esse espaço e pretende lançar esse vídeo, né? Também um vídeo, além das nossas lives segunda, quarta e sexta 5 horas da tarde, 6, né? 6 aí pra vocês A gente está lançando aqui o resumão do fogão, beleza? Bom, hoje, galera, o próprio Botafogo estimulou aí a comemoração dos 88 anos do nosso Manoel dos Santos, o nosso Garrincha, né? Primeiro eu vi a informação lá no Twitter, no Botafogo, né? No perfil do Botafogo no Twitter Achei que o administrador tinha se enganado Porque, na verdade, o Garrincha nasceu no dia 28 desse mês Não foi no dia 18, não é? O Botafogo lançou uma nota Dizendo que está comemorando hoje o nascimento do Garrincha Porque há uma versão de que ele teria nascido no dia 18 Mas, na verdade, ele nasceu no dia 28 de outubro de 1933 E a gente pode tirar essa dúvida aqui Eu sempre me pauto por biografias, né? Porque as biografias, elas têm uma importância vital De trazer os fatos, né? Os caras pesquisam, né? Esse aqui é o Rui Castro, né? Ele escreveu aqui o Estrela Solitária, né? A vida do Garrincha Aliás, sugiro que vocês comprem esse livro Porque é muito importante A história toda do Garrincha E o Garrincha, como o Botafogo publicou aí numa nota, né? Na imprensa É o maior ídolo do clube E o maior ponta direita do mundo, né? Então, não tem nenhum ponta direita igual o Garrincha Igual teve o Garrincha, né? Mas, como a gente falava aqui da questão da Por que que ele nasceu no dia 28, né? E tem essas versões Ah, nasceu no dia 18 Mas foi registrado no dia 28 Acontece o seguinte Antigamente, quando o menino nascia Isso aconteceu comigo também Vejam vocês Isso aconteceu comigo também Então, quando o menino nascia Ele não era registrado no mesmo dia Não tinha essa questão, né? Da cidadania Não era uma coisa tão presente Muita gente nem registrava o menino, né? Registrava um ano depois e tal Então, quando o seu Amaro O pai do Garrincha Que gostava do Mancana Como tá dito aqui no livro do Rui Castro Foi registrar O Manuel Esqueceu a data Esqueceu a data Aí, bota aí 18, né? Bota aí 18 de outubro É... Deve ter ido uns 3 meses 4 meses depois Já não lembrava mais E... Gostava de uma pinga, né? Ele e o Escrivão também Segundo... O próprio Rui Castro aqui Diz que o Escrivão também Tava, né? Com algumas talagadas a mais Não quis saber Nem no nome do menino Foi registrado apenas Manuel Como o sobrenome Era... Sobrenome da família Francisco dos Santos, né? Era a família Francisco dos Santos É... Do pai do Garrincha Aliás, de origem Alagoana E de origem Indígena Não é? É... É... Esse livro aqui do... Do Rui Castro É fabuloso Eu sugiro que vocês Leiam Porque Fala tudo Do Garrincha O nosso maior ídolo Bom Assim É... Correu a versão De que Ele teria nascido No dia 18 Quando na verdade Foi no dia 28 No meu caso Eu nasci no dia 23 de maio Mas o meu registro civil E todos os meus documentos Estão lá Registrado no dia 10 de maio Mas a minha mãe Antes A minha bendita mãezinha, né? Que já faleceu Antes dela morrer Ela vivia me dizendo Meu filho, você nasceu no dia 23 de maio E por que foi registrado no dia 10? Ah, porque trocaram as datas Por esse motivo Porque o menino nunca era registrado no mesmo dia Nem no mesmo mês Demorava E aí quando ia... Às vezes registrava mais de um Até já tinha nascido o outro E acabava confundindo as datas Isso naquela época Era normal Naquele Brasil No Brasil de 1954 Quando eu nasci Era normal Imagina Em 1933 Mas como a própria matéria Do GE Da página do Botafogo no GE Diz e sugere muito bem O Garrincha poderia ser comemorado Mais de uma vez sim Que não tem nenhum problema Aliás, o Garrincha é pra ser comemorado O ano todo É ou não é? Porque realmente É a nossa maior estrela Lógico que tem o Newton Santos Tem o Didi Tem tantos outros, né? Mas o Garrincha É aquele carro-chefe Nosso É ou não é? Bom, esse é o assunto Feito esse esclarecimento Vamos agora pra outro assunto O assunto Navarro O Navarro continua sendo Mais valorizado ainda Hoje a mídia tá dando Que ele foi sondado Por Bahia Internacional Atlético Paranaense E até o São Paulo Que teria negado Galera A gente sabe Que o Navarro Que houve aí Uma falha do Botafogo Muito gritante E que de repente O Navarro ficou O cara Cubiçado É o cara, né? O centroavante Mais cubiçado do Brasil Acho que a gente pode Até falar assim Mas Eu sinceramente Acredito Que o Navarro Joga O ano que vem No Botafogo O Botafogo subindo Se ele tiver Ele não É mais um empresário Né? A essa altura Não vamos cobrar tanto Do menino O menino tem 21 anos Mas os empresários Poderiam pensar melhor E enxergar Que o Navarro Jogando Em 2022 Em 2022 No Botafogo A Série A Ele vai ficar Muito mais valorizado A vitrine Vai mostrar Ele Para a Europa Todo E aí sim O Navarro Poderia fazer Um excelente contrato Mas antes disso Poderia ainda Acertar, né? Aceitar E o Botafogo Tá tentando chegar aí A um acordo Também com ele Vamos torcer Que cano E Navarro Cara Não vai ter Para ninguém Então meus amigos Se vocês gostaram Desse vídeo Faz ele circular Na internet Compartilha Nos grupos Dos seus amigos Do Whatsapp Do Facebook Todos os grupos De redes digitais Que você tiver Compartilha lá Para a gente chegar A esses 2 mil Inscritos Rapidão Beleza? A gente volta A se encontrar amanhã Na nossa live matinal Um abraço E até o nosso café da manhã 9 horas Tchau